Ok, pessoal, tudo bem? Ó, essa é a sua última aula envolvendo fisiologia de planta, tá? Aula sobre fotoperiodismo, ok? A partir de agora a gente vai ter aulas envolvendo o funcionamento dos animais, fisiologia animal, digestão, respiração, excreção, essas coisas. Espero que vocês tenham gostado das aulas de fisiologia vegetal, eu preparei com muito carinho pra vocês. E essa última aula é um pouquinho complexa, então se você precisar, pausa o vídeo, assiste de novo, entre em contato comigo, tá? Eu tô aqui à disposição. Vamos lá, o que seria fotoperiodismo, pessoal? Fotoperiodismo é um conjunto de respostas fisiológicas que nós desenvolvemos, nós também, seres humanos, animais de uma forma geral e plantas, desenvolvem frente ao tempo de duração do dia e da noite, ok? O tempo de exposição à luz e ao escuro vai fazer com que o seu corpo desenvolva respostas diferentes. Nós vamos estudar isso também quando a gente for falar de fisiologia do sistema nervoso. Aí, como o assunto aqui é planta, eu trouxe um exemplo pra vocês envolvendo fotoperiodismo, tá? O exemplo que eu trouxe é floração. Antes que eu começar a explicar isso aqui, pessoal, preste atenção. Além do tempo de exposição ao escuro e ao claro, existem outros fatores que podem dizer se uma planta vai florir ou não. Temperatura, substâncias químicas no solo, presença de alguns animais, isso aí vai fazer com que a planta produza flores ou não. Lembrando que o único grupo que fabrica flores é o grupo das angiospermas, tá? Por exemplo, milho de inverno, tá? É um milho que é cultivado no hemisfério norte, tá? Perdão, não é milho, é trigo de inverno. Trigo que é cultivado no hemisfério norte, ele tem que ser submetido a semanas de temperaturas baixas pra poder florescer e produzir os grãos, tá? Se não me falha a memória aí, a temperatura ideal pra esse milho, não, pra esse trigo florescer é em torno de 10 graus. Quando uma planta precisa passar por um período específico de tempo sob determinada temperatura, a gente chama isso de vernalização, tá? Isso é uma coisa que a gente estuda mais com plantas que florescem em ambientes mais frios, ok? Agora vem cá. Com relação à floração, a gente tem três tipos de plantas, tá? As plantas de dias longos, as plantas indiferentes e as plantas de dias curtos. O que seriam as plantas de dias longos? São as plantas que vão florescer, pessoal, quando as noites são curtas. Então, o período de escuro é um período menor. As plantas de dias curtos são plantas que vão florescer, que vão montar suas flores, quando as noites são bem longas, tá? Se a gente pensar, por exemplo, em estações do ano, olha só, as plantas de dias longos, elas vão florescer ali. Primavera, verão, onde os dias são mais longos e as noites são curtinhas. Já as plantas de dias curtos, elas vão florescer ali por volta do outono e da primavera. Primavera não, do inverno, perdão. Quando os dias são curtos e as noites são muito o quê? Longas, ok? Então, esta resposta que a planta dá, a montagem de flores, com relação ao tempo de exposição ao museu escuro, nós chamamos de fotoperiodismo. Beleza? Agora vem cá, existem plantas que são indiferentes. Por exemplo, o tomate é indiferente, o milho, a maior parte das variedades de milho que nós conhecemos são diferentes. Não interessa a quantidade de tempo de claro ou de escuro, a planta vai montar flores e vai produzir frutos, ok? Agora vem comigo aqui rapidinho, preste bastante atenção. Para a gente entender se a planta é uma planta de dia longo ou uma planta de dia curto, a gente tem que ter um referencial, um valor ali para a gente poder analisar, tá? A gente chama esse valor, esse intervalo de tempo de exposição à luz ou ao escuro, de fotoperíodo crítico. Aí eu coloquei aqui na minha luz, como exemplo para vocês, plantas que têm um fotoperíodo crítico em torno de 15 horas. Vamos entender aqui primeiro as plantas de dia longo. O que a planta de dia longo precisa? Noites curtas. Então, olha só que legal. Se a planta tem um fotoperíodo crítico de 15 horas, quer dizer o seguinte, se a planta tiver de 15 horas ou menos de exposição à luz escuro, quer dizer que ela é uma planta que vai florir, porque ela vai ter um longo intervalo de tempo de exposição à luz solar. Então, de novo, se eu usar o valor 15 de 15 horas como referência, que é o fotoperíodo, plantas que têm um período de exposição ao escuro de 15 horas ou menos, quer dizer que são plantas que vão florir, porque a quantidade de luz a que elas vão se expor, a quantidade de tempo de luz que elas vão se expor, é uma quantidade bem grande, ok? Aí eu coloquei aqui como exemplo para vocês, olha só que interessante, de 16 horas a 20 horas de exposição à luz, a planta floresce. De 10 horas a 14 horas de exposição à luz, ao escuro, perdão, a planta também floresta. Por quê? Um pouco escuro, muita luz. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Podemos? Vamos para a próxima aqui, ó. Plantas de dias curtos. O que uma planta de dia curto precisa? Precisa de noites longas. Então, pouca exposição à luz, muita exposição ao escuro. Olha que loucura, pessoal. Se a gente usar o mesmo fotoperíodo crítico aqui como referência, olha que legal. Uma planta que foi submetida a 15 horas ou mais de escuro, de tempo de escuridão, de tempo de ausência de luz, essa planta vai ter um curto intervalo de tempo de exposição à luminosidade. Então, plantas que ficaram de 16 até 20 horas em condições de escuridão, elas são plantas que florescem. Todo mundo entendeu isso? Por que elas florescem? Porque o tempo de exposição à luz é pequeno. Ah, professor, mas o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Lembram lá da aula passada quando eu falei de fitocromo? Fitocromo é aquele pigmento que tem relação com a luz, né? Absorve a luz vermelha, ok? Para se transformar, para se interconverter. A formativa é conhecida como FFR. Nas plantas de dias longos, como a exposição à luz é prolongada, vai ter muita formativa do fitocromo no corpo da planta, que vai desencadear o processo de quê? De floração. Então, em plantas de dias longos, muito fitocromo ativo é produzido, e isso estimula a planta a produzir flores. Entendeu a ideia? Agora, aqui embaixo, as plantas de dias curtos, a coisa é diferente. O que vai acontecer? Como a planta vai ficar uma noite muito extensa, sem contato com a luz, muita forma ativa do fitocromo será desativada. Entendeu? Isso significa que a forma ativa do fitocromo, que é a forma FFR, ao invés de estimular esse tipo de planta a floreir, vai inibir. Então, resumindo, nas plantas de dias curtos, a forma ativa inibe a floração, e nas plantas de dias longos, a forma ativa do fitocromo estimula a floração. Já nas plantas indiferentes, outros fatores entram em jogo que não a exposição à luz ou escuro. Tudo bem? Então, só mais uma vez, só mais um detalhezinho, tá? Para a gente encerrar essa aula. Plantas de dias longos precisam de noites curtas, tá? O que você tem que tomar como referência? O fotoperíodo crítico. Então, o fotoperíodo crítico desse grupo de plantas aqui é de 15 horas. Então, de 15 horas ou menos de exposição à escuridão, a planta floresce. Por quê? Porque ela vai ter um dia longo, vai ter acesso a muita luz, vai ter muito fitocromo ativo e isso estimula ela a produzir flores. Plantas de dias curtos, a coisa é um pouco diferente. A planta precisa de uma noite longa. Como a noite é muito longa, praticamente todo fitocromo ativo é desativado ao longo da noite. Por quê? Porque nesse tipo de planta, a forma ativa do fitocromo, ao invés de estimular a planta a montar flores, desestimula. Ou seja, o fitocromo ativo, nesse grupo de plantas, ele inibe a floração. E as plantas indiferentes, elas precisam de outros fatores para a produção de flores que não a exposição de claro e escuro. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Só os detalhezinhos para vocês que estão estudando há muito tempo, se preparando aí para a ENEM e vestibular. Quais são exemplos de plantas de dias longos? Plantas de dias longos, nós temos, por exemplo, o espinafre, o alface. Plantas de dias curtos, morango, principalmente morango. Plantas indiferentes, nós temos aí milho, o tomate, como eu havia falado no começo da aula. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é um exemplo envolvendo o quê? Fotoperiodismo. Existem outros exemplos, como na aula passada eu mostrei para vocês, o exemplo de germinação de algumas sementes. Valeu, galera. Tamo junto. Até breve.